...desde a elevação do milagre dos outros, o que se viu, permanece, ele protegeu, não precisa, não se esquece, tem sido feito por esse lugar, mas a falta de votos, a retaguarda da nossa, de garantir a maior presteza dessa unidade, nesse momento, patrimônio dessas pessoas, segundo o retirado, e agora, no caso de hoje, não vai acontecer necessidade de evacuação, nós estamos juntos também, auxiliados, não vai lutar, e a defesa civil retirada das pessoas. O que eu disse é vivo, assento aqui em Maru, se é de repente, policiais, já está contando os policiais da região, se não tiver necessidade? Tem necessidade, toda a região, eles já estão mobilizados, prontos para agir, a questão de governo, se houver necessidade, já está com o plantão, todos, todos estão com o um pouco, obrigado do Paulo, bom trabalhozinho aí, e a gente volta daqui a pouquinho ao vivo, então vamos lá, a gente continua aqui com vocês.